Música Imagina trabalhar por 30 dias e depois precisar ficar afastado por 30 dias, retornar ao trabalho pelo mesmo período e depois se afastar novamente. Essa era a situação dos professores eventuais da Prefeitura Municipal. A condição era difícil também para os alunos, que viam em cada mês um novo professor em sala. Com a falta do professor eventual em sala de aula, os alunos ficam com quem? Inspetor de aluno, às vezes até mesmo a direção, coordenação e outras pessoas vão para a sala de aula, entendeu? E daí o que acontece? O conteúdo programado não dá o decorrer do ano, Porque daí o professor falta, se fica o inspetor de aluno, o inspetor vai dar a matéria? Não vai. Então isso atrapalha não só nós professores eventuais, mas os alunos. Todo este transtorno acontecia porque uma lei proibia que os professores trabalhassem por mais de 30 dias. Porém, o Departamento Jurídico da Prefeitura decidiu que a atuação dos professores eventuais não fere a lei, porque mensalmente são pouco mais de 20 dias letivos trabalhados, não sendo necessário o afastamento por 30 dias. Eu tive em várias escolas, logo no início da manhã, 7 horas da manhã, estava na porta das escolas, presenciei uma ausência imensa de professores nas escolas, levamos isso para o prefeito municipal, com dados, inclusive a Secretaria de Educação, e mostramos que a lei não era eficiente e deveria ter uma outra interpretação e resolver esse problema. O vereador Douglas Carbone se reuniu com o prefeito, com a Secretaria de Educação e com os representantes dos professores para que seja realizado um novo concurso. Já que o concurso, realizado em 2015, era para professores temporários e 70% destes residem fora do município. Esse novo processo seletivo vai garantir a falta de aula, as abonadas, a ausência desses professores em sala de aula, esse novo processo seletivo vai garantir que os professores eventuais voltem para a sala de aula, que os alunos não fiquem, por exemplo, com monitor da FUST, com auxiliar de limpeza, não menosprezando esses profissionais que não são preparados e gabaritados para estar em sala de aula. Vamos valorizar ainda mais o trabalho do professor.